A sua reflexão já vai começar. Enquanto isso, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal, acionasse o sininho e compartilhasse esse link com seus amigos e parentes. Acionar o sininho é interessante, porque sempre que postarmos algo edificante para a sua vida, você será notificado. Bom vídeo! 2020 foi um ano inesperado, desafiador e de grande aprendizado. Olá! Graça, paz e misericórdia do Senhor sejam multiplicados sobre as nossas mentes e corações. Enfim, chegamos aos últimos dias desse ano tão difícil. Chego ao final desse ano pensando o quanto precisei aprender e o quanto precisei adaptar, quantas ferramentas precisei dominar e até mesmo quantas ferramentas precisei deixar de lado. Não porque fossem ferramentas ruins, que não me serviram muito bem durante muito tempo. É que as mudanças desse novo tempo, as tornaram obsoletas. E você? O que você aprendeu neste ano de 2020? Que novas ferramentas e competências está levando para o seu 2021? Nesse ano, creio que todos aprendemos que precisamos encontrar caminhos para estar próximos, mesmo quando temos que nos manter fisicamente afastados. E que, por meio de rotinas digitais, precisamos aumentar a nossa empatia e carisma para nos ajudar a conectar aos corações dos outros. Creio que todos aprendemos que o mundo é muito grande. Não gira ao redor apenas de nós, mas, por outro lado, de forma paradoxal, depende de cada um de nós se engajar e fazer a sua parte. Aprendemos a valorizar o espaço de uso comunitário, a ver o quanto os espaços privados e particulares são tão limitados para uma vida plena, rica em senso de missão, de sentido e de propósito. Creio que todos aprendemos a abraçar algumas mudanças, como uma espécie de combustível e motivação para servirmos melhor às pessoas e a enxergarem alguns problemas, grandes oportunidades de fazermos diferente, melhor, de forma mais excelente e, assim, honrarmos ao próprio Deus. Aprendemos ainda que, de forma inesperada e rápida, como que num susto, talvez apenas tentando sobreviver a um novo momento em constante mudança diária, que não importa o tamanho da nossa experiência ou da quantidade de técnicas diferentes nas nossas caixas de ferramentas, precisamos sempre estar abertos a aprendermos com os outros. Se os mais experientes têm muita coisa para ensinar, os mais jovens também têm bastante a acrescentar às nossas vidas. Aprendemos a importância do apoio mútuo e de como, na verdade, estamos todos no mesmo barco, do quanto as coisas fluem melhor quando somos apoiados e como toda dificuldade fica mais fácil quando estamos em um time. O quanto encontramos inspiração em outras pessoas quando trabalhamos juntos e conectados uns com os outros. Particularmente, aprendi que preciso apoiar cada vez mais as outras pessoas, ouvi-las, entendê-las, inspirá-las, impactá-las, influenciá-las, manter a minha empatia e a conexão com todos aqueles que estão no meu radar e que preciso ter como prática compartilhar mais. E você? O que aprendeu em 2020 e levará para a sua vida daqui para frente? Compartilhe conosco. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Quero me inspirar na sua experiência. Aliás, preciso do seu testemunho de vida para seguir inspirado e inspirando. Que venha o ano de 2021. Que venha o ano novo. Que venha o novo de Deus para que os nossos aprendizados se tornem virais entre nós. Vamos juntos nesse próximo ano que está se avizinhando. Pelo rei e pelo seu rei. Vamos orar? Senhor, suplico a sua bênção para esses últimos dias desse ano. Nós ficamos um pouco mais reflexivos, pensamos um pouco mais e nós pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude. Oh, Pai, a termos pensamentos acertados, a ter uma mente, uma programação mental adequada com esse tempo. Nos livre de nos cobrar excessivamente, nos livre de também sermos pouco críticos conosco mesmo. Nos ajude numa posição equilibrada. Entendermos que até aqui o Senhor tem sido conosco. e nos conduzirá até o grande dia. Oramos agradecidos no nome de teu Filho Jesus Cristo a quem amamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo. Amém.